E aí, pessoal? Aqui temos dois filmes, Adoráveis Mulheres e Adoráveis Mulherzinhas, ou Adoráveis Mulheres, que tem várias formas de falar. Tem o de 94 e tem o de 2019. Ambos são muito bons, com atores muito bons. Esse de 2019 eu gostei, achei ele bem legal, assim, ele é bem emocionante. Eu não gosto muito da atriz Florence Pugh e isso quebrou um pouquinho o filme pra mim. Mas aí a gente tem o Timote e o Chalamet, a Emma Watson, Mary Streep, a Laura Dan, a Suarez e o Ronald. Então, assim, é um filme muito querido, muito bonito. Me lembrou muito O Orgulho e Preconceito, porque aqui a gente tem a mocinha que é super inteligente e que aí se sente um pouco... Ela se sente muito inteligente pra cair naquele golpe que é o casamento da época, que tudo é por interesse e ninguém se ama de verdade. Então, é sempre aquela coisa, assim, da inteligência e o amor. Qual que ganha, né? Qual que é? A razão ou o sentimento? Então, é muito bonito, assim, a história. Eu gostei bastante. Tchau, gente. Tchau, gente.